E aí, mano? Não toma? Não toma, ó. Não toma, ó. Olha, Loro. É o pé, né? Ó, meu filho. Cantar o quê, meu filho? Ela vai filmar você, Loro. Se eu desligar ali não é melhor não? É, Loro. Ela vai filmar você. Papai vai matar você. Vai cheirar a barriga do Loro, ó. Tanto que ela é mansinho com o papai, né, meu filho? Ó, Loro. Mostra as asas pra ela, viu? Tanto que é bonita as asas. Mostra. Olha. Tá lindo? Olha que coisa linda. Lindo, né, Loro? É, vai mostrar pra mim. Mostra a outra, né, filho? Tá vendo? Não, chega de mostrar. Papai, agora vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção. Essa moça ali, ó. Que tá de óculos, falou que você tá com carrapato subaco, Loro. E é pra tirar o carrapato. Viva o braço pra tirar o carrapato, deixa eu ver. Ih, tirou o carrapato. Nossa. Tirou o carrapato do Loro. Agora esse menino aí, Loro, quer ver você morrer, ó. Papai vai contar de 1 até 3 apertar o pescoço. Não, calma. Aí você larga meu dedo e morre. Vamos começar? Vai contar de 1 até 3. Eu vou, peraí, ó. Ó, 1, 2 e 3. Morreu o Loro, ó. Loro morreu. Ele matou o Loro, gente. Quer ver? Você morreu, Loro? Não, ele morre assim, não, gente. Ele gosta de ficar meio pendurado assim. Isso agora sim, velho, né, meu filho? Isso sim. Como é que eu relaxar, né, meu filho? Bora. Aí, ó. É, meu filho? Ele tá descansando um pouquinho, Loro, né, meu filho? Loro, ó. Papai vai comer esse estama aqui, vai doer. Você tem higiene que vai doer, ó. Quer ver? Já doeu. Mordeu a cor do estama, doeu. Né? A vovó, a vovó não viu você. O quê? Vamos comer o estama pra doer? Vamos lá. Agora, eu vou pra feira vender frango, Loro. Não brinca, não. Papai vai pegar aqui do Mocotó. Segura. Ó o frango. O frango é 10 reais. Eu vou pra 20. É assim, é 30. 30 reais o frango. É 40. Não, eu não vou vender o Loro mais, não, porque ele não cozinha. Tá muito velho, né? Ó. Aquela moça ali do Sport Preto falou que você não toma baile. O subaco tá fedendo. Deixa eu ver. Ai, Maria, fedendo subaco, Loro. Você tem vergonha, não, Loro? Não banha, não? Ó. Papai vai até ali e vai dar três passos. Se você aperturar no pescoço, você não brinca, não. Não, não chora, não, Loro. Fica quietinho. Papai vai andar só dois passos, então. Aqui, ó. Ó. Só assim, ó. Um. Dois. Três. Não. Não. Chega, gente. Olha, judiando com a hora. Toma, né, meu filho? Oi, gente. Como é que judia assim? É lindo, é lindo. É, meu filho? Vambora? Dá tchau pra ele, vambora, dá. Tchau. Tchau, Loro. Tchau, Loro. Tchau, Loro. Tchau. Vai embora, meu filho. Eita, irmão, meu papai. Tchau, Loro. Tchau, Loro. Tchau, Loro. Hum, quem derreguisseu é longa. Mas, cá quem derreguisseu é longa? Mas, cá quem derreguisseu é longa? Hum, e tem esse lodo de Papai. Pois aonde, chega a ter sujo. Tadinhos, ele gosta muito do Papai. Deixa o papai Cacalgo ver do Loro aqui, ó. Chega lá botar asas pra passar. Tem que ir rechevar, Sim. Mais o Diane com ele. Tem outro carrapato daqui, deixa eu coçar ele. Coitado do Lourdes, carrapato demais, não é, meu filho? Não tem carrapato, gente. Não é, meu filho? Meu filho, meu pai carrega ele mais assim de bandeira. Carrega o Lourdes, tá do jeito mesmo, meu filho. Carrega assim, passa a mão no estambio, no embigo. Mas o embigo é papai. Ai, 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 ai. Deixa o papai só passar o dele, gente. Ah, só assim, filha. Mas tá lisinho o estambulho. Ai, Lourdes, mas tá pinicando. Meu Deus. É? É lindo. Vambora, vamos, ó.